E agora nós vamos falar sobre educação. É que a rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul, então, decidiu que vai retornar às atividades somente de forma remota a partir de segunda-feira, no dia 1º de março. O comunicado foi realizado em entrevista coletiva na tarde de ontem pela secretária de Estado de Educação, Cecília Mota. A definição, então, saiu após uma reunião realizada pela equipe, que é do Centro de Operações Emergenciais, criado pela própria secretaria. E também com a Secretaria de Estado de Educação e é referendado pelo programa Prosseguir, que é aquele programa que mostra, então, o cenário da Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul. Com essa decisão, mais de 194 mil estudantes matriculados em mais de 340 unidades de ensino da rede estadual voltarão às aulas de forma não presencial a partir de segunda-feira, então. E essa modalidade, ela já é, então, adotada durante a suspensão das atividades em 2020. Ou seja, nada mudou. Aqui em Três Lagoas, há 12 escolas da rede estadual e mais de 10 mil estudantes matriculados. A secretária de Educação do Estado, ela falou, deu uma entrevista sobre essa decisão. Vamos acompanhar um trecho. Como é que vão funcionar as aulas nesse primeiro período agora de março e como vai ser em abril? No período de março, nós vamos fazer um trabalho remoto, porém, nos primeiros 15 dias, nós vamos acolher os alunos da escola que irão em pequenos grupos de 100 em 100 com os professores, pode ir a família, para poder entregar o material de biosegurança, fazer uma orientação sobre como usar o biosegurança, entregar o kit escolar, entregar o uniforme, fazer um trabalho de escuta, porque muitas crianças virão com traumas, porque perderam o pai, mãe, etc. e tal. E o mais importante dessa primeira semana é fazer uma avaliação diagnóstica, porque cada criança, cada estudante, vai vir com um nível diferente. Uns tiveram mais acesso ao material, outros menos acessos. E para a gente preparar uma aula remota, é preciso saber a partir de onde eu começo para mandar o material para os alunos. No mês de abril, a gente começa realmente de maneira ímã. Obrigado. Obrigado.